Boa noite, amigos do Face, do TikTok, do Engenheiro Paulo de Epo, Prontem, Alacambia, Japeri, Mendes. Miguel, Rio de Janeiro, uma boa noite a todos aí. Aqui, embaixo está melhor, hein? Essa barulhada de moto. Esses meninos, eles querem falar, eles querem andar de moto por barulhenta. Isso incomoda e queima os mototaxistas que são trabalhadores, os entregadores que são trabalhadores. Esse tipo de barulho incomoda o cliente que está pagando o lanche, que está dando uma preferência àquele comércio, a você. Então, esse tipo, é claro que não foi isso que passou. Mas esse tipo de barulho acaba caindo na conta de vocês, trabalhadores, que estão aí no dia a dia para ganhar o seu dia e por levar para casa o fruto do seu trabalho. Mas boa noite a vocês, amigos. Hoje, hoje vai ser assim, um pouquinho rápido. Eu não poderia de vir falar que esse furo até não foi eu. As pessoas estão revoltadas, os trabalhadores, a população, já não aguentam mais. Vazou aí um documento do secretário e do farmacêutico já informando ao coelho que é o secretário de governo Ricardo Bautasar, a secretária Rafaela do planejamento e o prefeito de Mareco. Não tem remédio. Eu já vim aqui falando que não tinha remédio para autista, que está faltando outros medicamentos. Nós tivemos, semana passada, o PSF, não, a UBS de Moazur, que decidiu, junto com a parcela da população e os funcionários, a fechar a unidade, porque não tinha insumo. O hospital, a mesma coisa, o ofício, ele diz isso. Não tem remédio, não tem o básico do básico, não é para atender. O básico da, é a proteção básica do seu PSGF. Tem um ano que não tem licitação, pô. Eles querem ficar só negócio de ata. Supostamente, eles trocam. O insumo é por remédio, o remédio é por insumo, uma vez por falta, uma vez a... E não tem licitação. Já fizeram umas duas ou três aí. Dizem que dá por deserta. Mas esse caô de dar por três é por deserta e depois escolher, né? Ou arderia uma ata, isso não está... É por colando mais, nem para a população, quanto mais é para o Ministério Público. Aí, o porquê não tem licitação? Então, é muita incompetência. Mas eles tiveram muita incompetência. Para dar uma merda de cinco milhões de RJTV e uma operação do Ministério Público. Se perderam. Todo mundo sabe de tudo ali. Todo mundo, porque vocês estão escancarados. Aí, quando a merda solta... E eu dou parabéns... Por motivos pessoais, ele tem a sua divergência comigo. Mas eu já falei em audiência que eu não tenho nada contra. Mas dou os parabéns ao menino que postou ontem. O povo não aguenta mais. Os funcionários não aguentam mais. Seja nomeado, concursado. Porque é muita sacanagem. Supostamente, tem secretário que foi trocar de carro em um bar e levou dinheiro vivo. Está na cara dura, sim? É o que dizem aí, ó. Só não me... Falaram o nome, né? Mas... Rodeio é uma... É uma cidade pequena. Vocês têm que entender isso. E o escândalo, pô... E a cara... É pô... É pô... É pô de pau. Desse desgoverno... Está demais da conta. Não respeita. Não respeita a justiça. Isso... É um desafio... A população. Ao Ministério Público. A... A justiça. A Câmara, então, nem se fala. Me desculpem, pô... É para os vereadores. Que... É... É... Já vai fazer um mês... Que ele não manda o secretário ir embora. E vocês falaram que ia abrir uma secretária... Uma CPI aí... É para dar obra? E é para dar hoje nada, pô. Aí... Aí precisa fala. Aí quer que o cara chegue... E faça um... 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 Um suposto agrado. Porque é um mês já, pô. Aí está esperando o quê, pô? Tem dois anos... E cinco meses, Câmara Municipal. Tem vereador que eu denunciei no Ministério Público... O Budinha. Trevaricação. Eu quero ver ele... Ele... Ele representar... Requerimentos... De fiscalização... Desde o início do governo, pô. Fiscaliza nada, pô. É tudo uma palhelada só, pô. É o pior governo... E hoje... É... É... Está refletindo na Câmara. Ou você corre atrás do prejuízo... E bota a cara... É pra... É... É... É população... Que a população elegeu por vocês... É... É pra isso? Não é pra ficar enchendo a pança em casa, não, porra. É pra... É pra cobrar... É... É... Fiscalizar... Fazer leis... Em... Em benefício da... É... 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 Só que é encher a pança, pô. É... Se não... Se não trabalhar... Se esses vereadores não trabalharem... Eu comecei por... Pelo Budinha. Quem não... 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 Não tiver trabalho... E... E requerimento... De cobrança... Vai se explicar... É que o Ministério Público... Porque eu vou denunciar... É vocês também, pô. É dois anos e cinco meses... Vocês estão dormindo? Que eu só vejo dois... Vereadores... Que botam o requerimento... É... É por... Cobrando o prefeito... E os secretários... E as atitudes... Ilícitas... E erradas... Do governo... Que é o Júlio Césio e o Caio... Vamos... Vamos falar a verdade, né? É... Tá achando que o povo... Tá dormindo? Tá achando que o povo... Tá cego? O maneco... Tá achando que o povo... Tá cego? Tem uma semana que o maneco... Não aparece na... É... 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 Prefeitura... Tá correndo da população... Ou tá correndo dos... Dos fornecedor... Ou... Ou tá correndo... Pelo seu... É... 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 Processo... Do Rio... Será que tem... Des... Dobramento? Que o moço não aparece... Tem uma semana... A semana toda ele não apareceu na prefeitura... Tá cagando aí... Pra vocês, pô... Enquanto isso... É... É... Tem ofício postado na rede social... Que não tem remédio... É um comédia, maneco... Esse... Esse governo... É de comédia... Vocês que estão nesse... É pro governo... E é pro cabar... Não vou... Né... Pro... Generalizar... Mas... 70%... Eu acho que... Não é... Não é... É pro... É pro chamado... Pra nada e nenhum... Pro governo aqui nessa cidade... E se os vizinhos... Estiverem olhando... Não cai no golpe, não... É golpe... Aí... Aí... É pra cidade de vocês... Vai ficar essa merda aqui... Igual tá hoje... Um desgoverno... Não tem estrada... Não tem medicação... Educação... É... 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 Distribuiu... Ovo podre... Ovo estragado... Eu... 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 Denunciei a secretária... O prefeito... O Budinha... A Rafaela... Agora... Dizem que tem um aí... Que anda aqui... Pô... Pelos arredores... Que é o cara... Vou descobrir... Né... Quem é... Que falaram... Tanto dos ex... Dos ex... E hoje em dia... Tá na cara dura... E ninguém... Faz nada... Por quê? É primo... Única explicação... Onde está... As denúncias? Vamos ajudar o Ministério Público... Tem denúncia pra caramba, gente... Cadê os caras da denúncia? Vão denunciar, pô... Mas vão denunciar... De verdade... Tudo... Né... Pra... Né... Nem poupar... A e B... Vão denunciar tudo, pô... Ah... Eu quero ver, pô... Tô aqui pra somar... É nas denúncias... Mas... É por... É por... É por... Tô... Querendo ver... As... Assim, as novas... É por... É por denúncia... É a única parte... Que me mandava... Quando você mostrava... Que tinha por denúncia... Ou... 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 O menino... É da oposição... Eu denunciei... É bonito... Sei que o troço tá... A pamparra... Eles contam... Né... Pô... As... As... As aventuras... Em... Em... Qualquer lugar... E tá... Assim como se... É... Tivesse tirando onda... Depois que achar... É... 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 Quem falou... Vocês mesmos... Falam, pô... Vocês são... Fofoqueiro, pô... É... É... É um governo... No... No... Fofoqueiro... Pô... É... 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 Prefeito... É fofoqueiro... E conta... Sentando... Boa onda... Assim... Cruzando a perninha... E o... E o cigarrinho... Pra fora... Tem... Na autoridade... É que... A gente tava gravando... E... E apareceu... Na gravação... Que o... Que... Ficou gravando... Tirando onda... Como é que... Conseguiu a promoção, pô... Tá sim, pô... Próprio... É... Pô... Maneco... É fofoqueiro, pô... É um governo... Que... Sossegue o líder deles... Em tudo... Em tudo... Então... Por... Por... Por deixar... Por... É o tar remédio... É... 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 São... Mendes... 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 Tinha um podcast... Te marcado lá... Porque estavam no oba-oba aí... Porque o prefeito... É... 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 Henrique... Não deu o piso... O prefeito... Já teve aqui... Pô... Sendo... Entrevistado... Pelo... É... Por... Júlio César... E ele disse... Que... Que... Estava negociando... Um percentual... Aí entrou... O CEP... Piso... 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 E eu dei a oportunidade... Porque eu... Eu acho que uma coisa... Por... O... Transparente... E que vá... Por... É... 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 Beneficiar... Toda uma... Categoria... Tem que ser assim... Transparente... Ó... Então... Eu... 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 Eu deixei o espaço... Eu abri até o dia... Que o pessoal vim... Não vieram... Porque o discurso agora... É que... Pô... Eles... Eles... Eles falaram... Um percentual... Mas o percentual... É o mesmo que o prefeito... Falou aqui... Aí eu não... Eu... Eu não... Eu não... Eu não consegui... Entender... Entender... E eu acho que... Que muitos... Do pessoal... Do CEP... Que tá me... Mandando por mensagem... Não... Não estão conseguindo... Entender isso... Aí... Eles estão... Conversando... É... 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 Com a Maria Paula... A secretária... Que eles metem o pau... Pô... Todo mundo aí... É... De educação... A maioria... Mas quem tá resolvendo... É a Maria Paula... E o CEP... Onde tá nisso... É o espaço... Está aberto... Igual o vereador... Porque a CUC... Que tomou... Uma porrada na cara... Lá em Paracambi... E a gente tá esperando ele aqui... Pô... Dentro... Dentro da Câmara... E eu dou o espaço... É... É... Também... Ao pessoal... Que estão... É... 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 Reclamando... Que é pro prefeito... Interlucimar... Está... Com dois... Ou... 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 Três meses de... É... 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 Salários... É... 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 Atrasados... Eu dou... O espaço aqui... A vocês... Por... Se... Organizar... E vir... Cobrar... É... 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 Publicidade... O podcast... Está aberto... A vocês... Por... Funcionários... Por... De Paracambi... Que dão oportunidade... E ao governo... Também... De tá aqui... Ou no mesmo dia... Ou... Ou em outro dia... Para se explicar... Agora... O que não dá mais... Em hoje em dia... Aí eu vou... Orientar... A... Vocês... É... Levantar uma bandeira... E quando o cara... Chama no... É particular... Resolve... E... E a maioria... Se ferra... Aí eu não tô falando... De Mendes... Não tô falando... De Paracambi... Eu tô falando... De um modo em geral... Até na política... É assim... Quantas... E quantas... Né... Pra das eleições... Quantas... É... 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 Votações... O... O prefeito não vai... No individual... ele tem ele tem os seus interesses que na maioria das vezes não é o mesmo da Câmara que segue a linha de luta é pelo povo ou tenta então não adianta levantar se não quer prosseguir o prefeito é a prefeita não tá pagando tô à disposição de todas as categorias vem pro podcast aqui e bota a cara e fala não resolveu? ministério público nele gente é direito de vocês mas o que hoje em dia não dá mais nem os funcionários nem a população que tá revoltada em Paracambi é de o chamar e ir pra resolver e o povo sempre se ferra nessa quer levantar uma bandeira conta comigo mas vamos até o fim ou não me chamam pro caô ou não fica botando em facebook pra não dar nada é feio então nós estamos é a disposição de Mendes de Paulo de Fronten de Paracambi do vereador que foi é progredido lá Cacu nós estamos à disposição e a população ela quer ver a verdade nós estamos cansados de historinha e de caô e de oba-oba nós queremos ver a verdade realizações coisa que engenheiro Paulo de Fronten tá difícil porque a gente tem o o Neneco tem Neneco porque o Maneco já não é mais má é Né Neneco tá cagando e andando afrontando a justiça ao ministério público a justiça a câmara a a a população alô ministério público alô justiça alô polícia abre um processo de menta agora doutor que falta de remédio é crime eu eu fui até aí pô e ser testemunha contribuir porque o senhor abriu um procedimento pra descobrir quem é o usuário lá que joga o pó de pino lá no banheiro da prefeitura doutor a saúde nossa toda a população tá precisando da polícia agora estamos sem remédio nós temos a prova o ofício de dois responsáveis da saúde doutor abre um procedimento que é crime deixar o povo sem remédio pode matar uma falta de remédio mata então doutor vamos eu peço a sua atenção agora doutor nader delegado da 98 FDP abra um é um procedimento um criminal porque a falta de remédio está comprovada com um um documento e a população inteira tem no Facebook assim no Facebook então se o senhor não está presente está agora porque o vídeo chega rápido igual chegou lá do do pino eu espero que esse chegue mais rápido ainda e se quiser que eu assine é o registro de ocorrência eu assino isso é um crime hoje meu filho é vítima não tem remédio bautista sou vítima vamos abrir um procedimento vamos ver deu certo vocês tem que parar de confiar no maneco e fechar a boca porque quando você fala o maneco o maneco fala pra todo mundo torcida do Flamengo é pouco então é eu me coloco a disposição assinar esse pro via ópera é fazer as denúncias no ministério público peço até que os demais que postaram é também porque esse prefeito Neneco e seus secretários que estão na boca é do povo nunca em rodeio secretário municipal teve fuzil fuzil na cara do plantado em frente escola é secretário de é é é é planejamento rafaela graça o direito do não esquerdo que hoje o direito é o Baltazar o pregoeiro secretário é de governo é o cara ele que resolve tudo que é o chefe de é o secretário de governo abaixo do prefeito tem que resolver tudo né vocês estão ou estão cegos ou estão em narne ou estão achando que o povo é cego e otário só pode vocês estão em narne tem que ver esse negócio de é é é é não pode deixar é é chegar na cidade não gente isso é uma droga que tem que ser por por combatida agora vamos aguardar ansiosamente segunda-feira os acontecimentos aí né da câmara pro municipal que já tô com o saco cheio de tanto blá 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 a população é porque é ver a ação dois anos e cinco meses ou vai de ralo né 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 é é é montar nominata e ficar contigo até o final não fica sabe que não fica assim que é acabar de acertar que o os horários e os dias que nós nós vamos mudar uma mudada aqui sempre renovando e inovando eu vou é por é por chegar aqui e por e por e por falar o que já foi denunciado por mim espero que os demais façam é por é por também se acha que um dia eu eu fiquei é 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 eu bati foi palmas agora só fiquei chateado quando parou porque parou parou por que ontem nós tivemos aqui o o o o Luciano tem a candidata por a prefeito e que e que apareceu no RJ por é por TV que aqui botou a cara aí foi disparada um rapaz como é que foi disparada aquele negócio não foi do 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 ele tá chegando lá chegou agora vai tá acostumando essa política por é é é é covarde é assim é é é é porque era era sexta falaram que era era segunda que era que era que era é por terça hoje é que dia hoje é quinta né hoje é sexta-feira hoje é sexta é sexta hoje então ontem 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 teve oposição na câmara o presidente é é o é o Júlio César elegível e já deu até entrevista aqui a candidata para o prefeito Alex já deu Marcelo já deu e o espaço e está aberto é todos que é é chegarem aqui e falarem a verdade e proposta para é é é é é é é tirar a cidade desse Lamaçal que o é pro Neneco e e e seu desgoverno jogaram o negócio já estava ruim pro Cujalbo tanto que perdeu a eleição aí o povo esperava que o Neneco fosse uma coisa até eu esperava acompanhei o Neneco seis anos por lá embaixo eu vi o cara por trabalhar com vontade naquela obra né por é é é é da legião era 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 querido aquele cara que encostava os carros o porteiro até o deputado até o presidente hoje o cara ninguém é é falar com o cara não é recebido em em gabinete não é não entra na leje ele fica no barzinho ali que eu tenho até uma foto eu ele e o Júlio ainda lá atrás ó tem um desde aquela época já já estava ficando difícil dele entrar agora pô ficou mais difícil ainda então gente é as porradas pô de agora em diante pô eu acho que pô tá no nível é pesado né tô vendo aí que negócio vai ficar é pesado aí entre essas guerras aí eu estou fora de guerra gente espaço aqui tá aberto pra todo mundo mentira dessa aí estamos à disposição aqui de todos até dois prefeitos de alto que tem realizações é pra falar e o mais é interessante é eu dou um alerta aí e um aviso e um conselho a vocês trepo candidato o povo não quer saber de passado porque a gente tá numa merda enorme não tem remédio o povo quer saber de vocês candidatos o que vão fazer pra tirar a gente dessa merda que o Neneco botou aí o povo quer saber o que vai fazer não adianta vir pra contar a história que fez não é o momento todo mundo sabe o que fez quem não fez que perdeu quem não ganhou chega aqui e fala igual igual que não tô vendo aqui chega e fala o que que dá pra fazer pra a gente sair desta merda que se tornou esse desgoverno e afundou nossa cidade é isso que a gente quer ouvir a gente quer ouvir em em quanto tempo que vai tapar os buracos a gente quer ouvir se já tem remédio se no primeiro dia de governo vai vai ter remédio se a educação especial vai funcionar de verdade se o pessoal do cap vai parar de andar a pé se 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 vai ter até o o remédio judicial se vai ter a fralda geriátrica a cesta básica o povo quer ouvir isso a solução pra onde tem não adianta vir aqui e ir pra qualquer lugar pra contar o que já fez nós estamos na merda a gente quer ver e realizações pra ontem entrou faz ontem irmão que bagulho tá decadente eu acho que cada candidato que volta pra sua casa vê a realidade da estrada do mato da limpeza urbana que não tem mais que é um contrato 200 e poucos mil mês na secretaria de obra quantos tempos é trabalhando ninguém é é fiscaliza nem o fiscal queria é testar nota o aí o prefeito foi pediu o o Johnson então mas o cara não não assinou o secretário de obra assina assinou não tava aí mas depois assinou mas cadê a limpeza urbana antes o gaiola de passarinho andava com a gaiola agora ele ele deve tá no mato caçando botando alçapão sei lá que nem o gaiola aparece mais pô mas os 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 duzentos e poucos mil e os pouquíssimos trabalhadores sem ferramentas estão aí e não tem nenhum vereador nenhuma oposição porque o cara é primo não 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 dá pra entender pô essas coisas tá passando batido o Elton não tá não cara mas cadê os outros que eu não sou político não gente não espera que eu seja é candidato porque eu não sou eu quero eu quero ficar assim e morrer assim sem política é tomei essa decisão na minha vida então vão ter que me apoiar vai fazer o certo quase dei uma porrada aqui ao vivo é assim gente vai ter que fazer o certo então pô cadê os outros ah é até os pré-candidatos quando vão pra casa de vocês aonde estão vocês é denunciar que o povo tá precisando de herói agora o herói que bota a cara aí os heróis não vai ficar herói pô que os outros é com a justiça então onde estão hoje os vereadores não estão vendo esse contrato a limpeza não alô oposição não tá vendo o parque parque né pra Santa Clara tá lindo iluminado só pode pô não dá pra entender pô mas onde está uma denúncia aí ninguém é é é denuncia aquele trabalho que que foi feito lá que deu operação tem que né continuar pô nada vale nada vale você é por deitar de cabeça em paz nada vale isso nenhum tipo de valor acordo nada vale isso na cadeia se você não é por falar é por verdade você morre porque é um dos dez é por mandamento de qualquer facção e é um dos dez mandamentos da bíblia eu prefiro ir nessa linha mas a população tá precisando de heróis que vão representá-los em 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 dois mil e vinte e quatro ou acha que vai chegar e pranchar e vai levar eleição então gente são quantas horas aí são oito trinta e cinco nós vamos continuar esse assunto e outros em breve vou marcar e assim é por tá tendo por mudanças inclusive essa é diminuição de horário é é é é um estudo que estamos fazendo e fazer mais se mais dias é diminui o horário e faz mais dias então é isso aí vai ser o até que vocês todos os dias estejam informados que eu eu marco aqui pra quarta aí acontece um monte de coisa eu vou contar tudo lá na quarta então se eu fizer um pouquinho menos e sempre vocês vão estar sempre informados com as notícias da região e da nossa cidade de engenheiro Paulo de Fronten um grande abraço fiquem é é com Deus um excelente final de semana amanhã tem podcast com William é equivalente às dez horas não perco um abraço gente gente Obrigado.